Chat, bora reagir ao Fight dos Pro? Antes que esses bandos de demônio fiquem enchendo meu saco Se eu não aparecer nesse Fight dos Pro Eu nunca mais assisto essa merda Beleza? Nunca mais Beleza C1 vs Luluzito C1 ganha Mano, ele é igual de decal, tu matou um cara aqui na minha frente Eu aposto na minha casa que o C1 ganha Tem fome, é fome mandar C1 vs Luluzito A C1 vs Luluzito Vai brincar? Fight dos Pro? Vem com o lado, Fight dos Pro Vem com o lado, Fight dos Pro Silêncio é esse? Eu tenho que ser um fome Eu tenho que ser um fome Eu tenho que ser um fome Eu tenho que ser lindo, hein? Onde vai partir? Calma, eu tenho que ser um fome Calma, eu mudei a câmera Calma, eu mudei a câmera Mudei a câmera Lindo Você me acha bonito também? Me acha bonito também? Cara, na verdade, antes de eu voltar o vídeo Só a curiosidade Cara, fiz a barba Olha aqui Olha aqui Olha aqui, olha aqui Fiz a barba, cuzão Curtiu? Topo reto? Muito feio? Valeu, valeu Merda Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Que torre é essa, velho? Que torre é essa, velho? Eu comi a Jigueira, cara Que isso? Eu comi a verração da Jigueira Vai Jigueira Vai Jigueira Vai Jigueira Vai Jigueira Descei, mano Descei, madrigueirinha Meu Deus, velho Eu tenho 5 bandagens no meu inventário, velho Oh, rapaz Que merda, né? Vai aparecer no fight dos pros e ele tá botando forte Alô, fight dos pros e ele tá botando forte Botei forte Botei forte, meu irmão Esse fight dos pros é meu É meu, cara Eu acho que dá pra enganar alguém Aí, ó Todo dia acorda cedo um malandro e um otário Todo dia acorda cedo um malandro Tá com a mesma camiseta? Não pode mais não, né? Não pode estar com a mesma camiseta Eu tenho que comprar ela, usar e descartar Jogar ela no lixo Tem que sair cá, mano Tem que jogar assim, velho Sente, velho Nada, velho É isso mesmo, cara É isso que eu uso programas ilícitos Tô brincando Tô brincando Tô brincando Por que esse taradinho joga? Taradinho Ah, mano, não, não Esse cara vai jogar meio gol de taradinho Nossa, comi o gol, cara Comi o gol com manteiga Comi o gol com manteiga Comi o gol com manteiga Me dá essa parda Me dá essa parda, gol O gol O gol Respeita eu, meu irmão Você recebeu sabe o que gol? Hoje você recebeu a verdadeira jorrada do flecão Cara, eu não falei isso, tá? Por montagem de colher Eu não falei isso Não falei isso Poxa Te botaram na parte dos próprios dó Valeu aí, ô Breno Torrevi Valeu aí, demorou? Valeu, valeu Valeu Pronto, agora pronto, pô O Superbot tá no Brasil, guys O que é o Peterbot, galera? É pro player, né? É pro player Pronto Esse cara tá ruim Ele é bull Finga ele Maltrata, C1 Maltrata Vai, C1 Vai Maltrata, C1 Tá tudo bem, que eu não ganhei ponto aí, não Peterbot chamasse O nome dele tem bot Cê acha que um bot não é massa? Pelo amor de Deus Mano, que merda é essa, cara? Que que é isso, mano? Cê acha que um bot não é massa? Pelo amor de Deus Mano, que merda é essa, cara? Que que é isso, mano? Que que é isso, mano? Que que é isso, irmão? Programas ilícitas, hein? Programas ilícitas Que que ele tá usando, galera? Ah, ele tá usando bagulhinho Nossa senhora, que é isso? O cara não morre, né? Doe em algum lugar Que é isso, King BR? Meu Deus Meu Deus Cê é louco, hein? Caralho E aí, Zelândia? Beleza? Reage ao vídeo do Puga, ele fala que tu não é pro Nossa, tá muito lag, né? Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Pô, louco Cê é louco? Cê é louco? Cê é louco? É o melhor do mundo aqui vai tando, rapaz Top 4 Grand Final tropando nisso, que vergonha Ah, velho Mas é, o King BR, ele é assim, velho Ó Olha o Teus, olha o Teus, olha o Teus O Teus consegue no olho Olha o Teus comendo, comendo o... Comendo o cara Olha o Teus comendo de guerra Eu vou sair de bobina Só que eu vou tentar nessa caixa Passa mais um splash, mano Não tá o suficiente, não Olha aqui, cara Suetã, se um dia tu espletar o flex eu vou na sua cidade e te coma Que isso, cara? Como é que cê acha que sua mensagem vai passar despercebido? Por mais que tenha um milhão de mensagens passando ao mesmo tempo Como é que cê acha que a sua mensagem sua vai passar despercebido pelo chat? Que isso, irmão? Não, vou continuar no react aqui, beleza? Pelo amor de Deus Cara, pelo amor de Deus, mano Isso aí foi uma ameaça? Hum... Não, o cara comeu uma banana, velho A banana agora é que nem slurp, né, velho? Tá porra, velho Corre, merda Eu comeu uma bananinha Sai pulando É, digueira É ruim, mano Maltrata, Teus Maltrata, vai Vai, Teusinho Maltrata Mano, tem um plano Tem um plano Tem um plano Dos reitos Dos reitos 2-1 2-2 Não é 3 Teatro, quem ganha? Quem ganha? Quem ganha? Gol ou Jones? O Jones é viciado, velho Ele é viciado em andar reto, se liga, ó Primeira oportunidade que ele tiver ele vai andar reto, se liga Olha isso, é bizarro Poxa, tem muito mais que eu, velho Cê é louco, velho Ele meteu o pé e você tá querendo, né, velho? Eu acho que nem mais, velho Nossa Meu do céu Tá bom Tá bom Pô, na moral mesmo, velho Na moral então, não Que que é isso? Dá um sangue aqui, velho Salve, King Rapaziada, manda um oi pro King Primeira vez que ele tá na live Não, não, velho O cara já bateu oito barril aqui já, velho Manda um oi pra ele Eu vim pra fazer igualmente Nossa Na moral mesmo Eu não sei quem é esse cara, velho A única coisa que eu sei é que a mãe dele é a maior p*** safada, velho A maior, velho A maçã do gom A maçã do gom parte 3, mano Volte logo, gom Que porra é essa, meu irmão? Se perdeu, gom Se perdeu Se perdeu Se perdeu Se perdeu Chamou a mãe do cara de f*** Como é que pode um negócio desse, gente? Como é que pode um negócio desse? Como é que pode um negócio desse? Como é que pode um negócio desse? Cara tá com a caretona aqui, pai Que mundo que estamos? Ai você parece só thrash talk, thrash talk Que isso? Que isso? Minha nossa Quero ser um... Nããã Quem ganha Tiguera ou Zen Eu hoje vai gerar O gold Não Não... Eu não vou fazer isso Será que o Zenon já ta no nível de jogueira? Bora descobrir em um campeonato Acho que não em cara Acho que não em Eu jogo no game face Ooooo Fala dele O Zenon virou pro e você não Eu to fazendo o que no vídeo então? Nossa Todo mundo que eu mato não tem nada também Como é que faz? Que isso? Zenonzinho Mas Nossa senhora Eu não tenho merda nenhuma Eles ficaram literalmente me perseguindo Que desastre Zenon do céu Nossa Zenon A lenda ta no prêmio dela Que isso velho Cara digueira Nossa Zenon que que é isso mano Que que você ta jogando Zenon Caralho humilhou e ainda cuspiu Humilhou e cuspiu Que que isso rates pra mim Orelhinho da rios Abaixa a donate aí Quanto que a Donate tá? Tá quanto a Donate, galera? Pô, tá 10 conto, peço perdão, pessoal. Vou abaixar a Donate, beleza? Não tá viva ainda, galera. Você pode me informar aí. Vou abaixar a Donate, pessoal. Peço perdão. Vocês me perdoam? Tchau, achei. Eu não sabia. Eu não sabia, pessoal. Desculpa mesmo, de coração. Não era a intenção. Não era falar maldade. Ah? Não era pela maldade, pessoal. Eu não sabia. Tô achando que era o Let's. Vocês que me lembram aí, galera. Não me perdoa não, beleza? Valeu. Sabe, eu sou doce? Gabriel mandou 10 reais, dois suetas. Primeira vez aqui e já... Dezessete. Olhando pra tua carinha e pensando no jorra flecão. Não, esse cara tá me entrando de verdade, velho. Se perdeu, viado. Se perdeu, papai. Você se perdeu, mano. Que merda tu tá falando, velho? Que merda tu tá falando, meu irmão? Só fala bosta, né, velho? Tem uns caras no chat que só fala bosta. Primeira donete da live. Deixa eu compro, Let's. Não tinha bala. Sabia que era, Let's. Nossa senhora, que faz isso. Matei 960 bom. Digueira versus Edson, malado. Nossa senhora, que isso? Não, velho. Cara, por que que tá mirando no meu jogo, velho? Pior que deixar o Edson sair vivo de uma dessa é um perigo, rapaziada. É um grande um perigo. É um perigo, gente. Thiago, vocês seriam medo de fai tá comigo? Depois de ver que eu amassei o Digueira, que eu amassei o Gon. Vocês teriam medo? Vocês olhariam pra mim e falaram, cara, eu tenho medo desse cara. Eu tenho medo desse cara. Não. Por que não, cara? Do Digueira vocês teriam medo? Ai, velho, que legal, mano. Que legal, velho. Que legal, cara. Por que que minha 12 mira, velho, quando eu dei full box nele, velho? Sim. Vocês teriam medo do Digueira e não teriam medo de mim. É rápido, né, mano? Bem mais rápido. É nóis. Olha o Gon, ele pegou a maldade do Pug. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu me expulgo. Digueira o Gon. Fui pra fight dos pró, fodeu, viado. Ô, Gon, pega seus earnings e multiplica por 3 aí, mano, pra chegar em mim. Tamo junto aí, viado. Viado. Gon, eu tô contigo. Eu tô contigo. Eu tô contigo. Tô contigo. O Gon e o Digueira deixaram você matar eles. De Deus do Tisco. Que pariu, velho. Bacana, deixaram. Meu Deus. Randu e Pingu. Olha, ele vai pra cima. Ele vai pra cima. Ele não tem medo, não. Ele vai pra cima. Ele não tá nem pra ninguém, não, meu parceiro. Eu tô contigo também. Ele é feliz porque a câmera foi uma pela direita, né? Quem que ele tá patiando, rapaz? A Randu, né? Nossa senhora. Ó, que boludo ainda. Eu não entendo nada o que esses agentes me falam, rapaz. Vocês entendem? Pelotudo. Eu tô entendendo pelotudo. Pelotudo. Olha o Puga. Eita. Mano, seis de vida. Isso aqui não é o Pingu, não, né? Por que que eu faço isso comigo mesmo? Caçou o louco versus o Pina. Só tem um boludo que usa essa skin aqui. O cara mandou o Donate. O Donate foi marcada como imprópria. Acho que ele mandou. Deixa eu ler. Nossa, mandou muita merda. Salve, Sussu. Olha as últimas mensagens do canal de react do Discord. Mandei o vídeo da Duda reagindo VC. Nossa, fogulado. Nossa. Meu Deus. Nossa, amassado, velho. Meu Deus. O Guilherme mandou cinco reais, Sussu. Vamos jogar Pop Playtime novamente? Meu pau na sua mal. Para aí, mano. Tá se perdendo, parça. Eu tenho um jogo hoje parecido com o Pop Playtime. Você sabe que eu jogo ele? É maneiro. Matei, era o Akla. E ele tinha a doze mítica. É agora, rapaziada. Já morreu muito pro na minha partida. Fala, Sussu. Estou assistindo a sua live há dois meses. É, tá muito da hora. Boa sorte no camp. Manda salve. Beleza, cara. Salvezão pra tu, parceiro. Nossa, tá na cabeça. O que é isso? 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 O que é isso, cara? Sai, sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. O que porra foi essa? De onde você saiu? Caralho, mano. Tadinho do Puga, velho. Pô, como é que faz os prós pegam esses clipes? Eu nem vi isso. Não, não, não. Não, não. Não, não faz, não. Você dá a metade dos ganhos. Uma partida pra ele. Ah, pequeno. Não faz nada. Só pôr de uma partida. Só pôr de uma partida. Edson versus Liga. Rise. Não vai. Não dá. Mano, Akla. Você viu que o Shark ganhou? Não dá mesmo. Nossa. Olha o Rise. Olha o Rise. Olha o Rise horrível. Meu Deus. Meu amigo. Nickzira e Renato. Cara, se você... Por que você chorou quando escrito o Blackout de um Puga? Por que você chorou? Tá carente? Edron, me tá mirando? Sim. Ah, e se gira, tá bonito? Galera, bora bater 3 mil pessoas a live. Falta 80. É só você abrir em outra aba. Em um outro celular. Que bate. Não. Valeu, valeu pelo amor. Não é outra, mano. Não sei não. Você já vai no streamer de vocês. Vai se espro, né? Zenon e Giovanni e Brabox. Cara, Giovanni e Brabox. Simônca. Simônca. Simônca? Não vai afabada não. Você vai ter 3 cantinhos. Eu bater no Gordo e tem mais vida que tu. Caralho, Eli. Vai conversando com o cara enquanto joga. Vocês fazem isso também, galera? É, Zenon, é de ser povo. Esse é povo. Zero. Ai, meu Deus. O cara, o G6T tem o emoji dele. Porque eu não tenho. Faz aí. Faz o meu. Faz o meu. Faz o meu. Foi, foi, foi. Ficou da hora? Ficou da hora? Ficou da hora? Não. Faz outro. Faz outro. Faz outro. Faz outro. Pode fazer assim, ó. Oi, Suzu. Sou muito seu fã e quero jogar igual você e você e o Flács vão ganhar a FNCS. Manda salve. Salve, mano. Muito obrigado pela donate. Muito obrigado, velho. Papo era. Vai, pode fazer. Agora é só deixar bem editadinho e postar. Vai ficar top. Vai ficar top, cuzão. Papo Eto, coisa de visão. Visionário. Coisa de coisa visionária. Fui banido da minha Twitch e eu não entendi o que aqui. Você poderia me desbanir? Nick Autos. Deixa eu ver o seu motivo do seu banho. Deixa eu falar agora. Chate, o cara é imortal. Haha, tome. Olha o tomezão. Eu dei um pau nele, mano. Alguém me explica em qual mundo eu dei mais naifada e duas pampadas. Tu mandou aquela palavra em inglês que começa com N. O cara não morreu. Mas, mano, eu amassei esse puto, mano. Isso ali nunca acontece com o King Bolinha, mano. O King Bolinha, se tivesse a sniper dele, ia ser HS sem querer, tá ligado? Nossa, mano. Era o GXT, mano. Eu já vi ele no lobby. E o GXT, tu tomou um pau, mano. Na moral, um pau feio. Credo, mano. Cabou! Nudes. Pra quem ficou até aqui, você tem que se enviar vários gift cards de graça. É só você ser inscrito no canal, ter deixado o seu like no vídeo e comentar alguma coisa maneira. E o resultado sai lá no meu WhatsApp. Tá no link na descrição ou no comentário fixado. Clico em seguir, você vai ficar por dentro de tudo e eu mando todos os gift cards por lá. Beijão, tamo junto. Te beijo lá.